Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez iniciando mais um webinar na Mintutoyo. Boa tarde a todo mundo. Vamos começar. Eu sou o Osmar. Mais uma vez estamos aqui com vocês numa plataforma nova. Sempre no início, então, vamos conversando. Estou também comentar como está o áudio, se o áudio está ok, se a imagem está ok. E aí a gente pode começar a conversar. Tá bom, pessoal? Estou olhando aqui. Boa tarde para todo mundo que está com a gente aí nesse novo evento. Tá bom? Hoje a gente vai falar especificamente sobre controle estatístico de processos. Para quem já acompanha a gente nos outros eventos, sabe que a gente fala bastante sobre sistemas de transmissão e tal. Mas hoje eu vou falar um pouco mais, com mais aprofundamento nas ferramentas estatísticas, nas ideias, nos recursos que a gente utiliza, né? Para utilizar o controle estatístico no nosso processo. Tá bom? E, obviamente, a gente vai falar de recursos digitais. Vamos relembrar quais são os produtos da Mito Toyo que podem te ajudar a aplicar o software e o controle estatístico na sua empresa. Tá bom? Então, eu estou olhando aqui o chat. Se vocês puderem ir comentando aí no chat se o áudio está ok, se a imagem está ok, o volume. Que aí eu vou corrigindo aqui junto com vocês. Tá bom? Bom, muito bom. Temos 150 pessoas aqui com a gente. Muito legal, pessoal. Vamos lá. Bom, acredito que esteja tudo bem, né? Legal. Vamos lá, então. Bom, pessoal. Então, para quem não me conhece, eu sou o Osmar. Tá? Estou aqui com vocês sempre falando de controle de processos, né? Sobre quais são as soluções que a Mito Toyo tem hoje para medição, mas muito mais em como controlar e gerenciar os dados de medição, né? E hoje nada mais. A gente vai falar sobre isso. A gente vai discutir um pouco aqui sobre as ferramentas, como a gente utiliza elas, quais são os detalhes, né? Todas as nuances na hora de trabalhar com análise estatística, né? Para muita gente é muito difícil, é complicado, é muito número, é muito difícil de aplicar. E a gente vai tentar descobrir como resolver esse problema, como implementar e como melhorar o nosso processo, tá bom? Antes de mais nada, antes de eu começar a minha apresentação, eu estou dando uma olhada aqui no chat, tá? Conversando com vocês. Eu queria estartar aqui, jogar aqui na tela para vocês uma rápida pesquisa, tá? Uma rápida pesquisa. O que eu vou perguntar para vocês? Qual que é, para você que está assistindo a gente hoje, qual é a maior dificuldade que vocês imaginam, que vocês enfrentam na hora de implementar ou implantar realmente no seu processo, na sua empresa, o CEP? Qual é o seu maior dificuldade? Entre três opções. Vamos conversar sobre isso aí. Eu vou colocar lá na tela. Eu vou publicar aqui a pesquisa. Se vocês puderem comentando comigo, marcando aí, votando quais são as principais dificuldades que você imagina para poder implementar, a gente vai discutir sobre isso. Eu coloquei três opções aqui, ó. A coleta dos dados é demorada ou não confiável? Pô, isso eu acho que é muito frequente, né? Eu consigo criar gráficos, eu consigo avaliar estatisticamente o processo, mas eu não confio nas medições que os meus operadores me entregam, eu não confio nas medições que as minhas máquinas entregam. As medições, eu até posso confiar, mas ela demora muito para chegar. Esse é o seu principal problema. Ou, a análise dos dados é muito complicada. Na hora que eu pego todas aquelas medições, eu vejo aqueles valores, eu até consigo plotar em gráficos, mas eu não consigo interpretar, eu não consigo implementar, tirar ações e resultados disso. Ou, a nossa equipe não tem conhecimento. Pode ser. Eu consigo implementar, eu tenho uma ferramenta boa que me ajuda a criar esses recursos visuais com facilidade, mas a gente não tem conhecimento. É difícil de a gente interpretar esses dados, né? Então, tá uma batalha acirrada aqui, ó, entre a coleta de dados e a equipe não tem conhecimento. Tá mais ou menos os dois aí na frente. A gente consegue ver que a análise em si não é tanto problema, né? A gente até já conhece ferramentas que conseguem nos ajudar facilmente a incrementar, implementar gráficos, né? Mas a coleta, ó lá, a coleta tá vencendo. E a falta de conhecimento atrapalha. A falta de alguém que entenda o que aquele gráfico tá querendo trazer de resultado e o que eu vou tirar de ação pra tomar em cima do meu processo. Tá bom, pessoal? Tá lá. Tá bem dividido, mas creio que, mais ou menos aí, a coleta de dados realmente, ela tem atrapalhado bastante, né? Na coleta, na análise dos dados, né? Atrapalhando a gente implementar. Então, vou encerrar a pesquisa aqui. Ficamos com a coleta dos dados realmente é uma das maiores dificuldades pra gente implementar o CEP na nossa empresa. A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre as soluções que a gente tem pra melhorar isso, né? Mas o assunto principal hoje realmente é o CEP, tá bom, pessoal? Então, vamos começar, então. Vamos começar. Vamos lá. A gente vai falar bastante coisa hoje. Vamos tentar deixar tudo bem claro em termos dos recursos, né? Ok. Bom, antes de mais nada, a aplicação do CEP, né? Por que a gente vai aplicar o CEP? Na verdade, o que é o CEP, né? O CEP, ele vai nos ajudar, no caso, a partir de um processo de fabricação, seja ele qual for, seja ele de usinagem, de forjaria, de injeção, de sopro de plástico, moldes, tudo que for um processo. Eu tenho um insumo, uma ação em cima desse insumo e no final eu tenho o meu resultado. Isso é um processo, que é o meu produto final. Ele vai ajudar a melhorar e visualizar facilmente os problemas do processo. Então, esse é um grande ponto, né? Da gente conseguir visualizar esses problemas, né? Basicamente, o CEP, ele nada mais é do que mais uma das ferramentas da qualidade, né? Ele é um conjunto de ferramentas matemáticas, né? Obviamente, que aplicada em cima das medições que a gente faz, oriundas do processo, né? Eu vou ter resultados visuais, gráficos e numéricos que vão trazer informações relevantes dele, né? Então, ele é mais uma dessas ferramentas que provavelmente vocês devem conhecer, como, por exemplo, FEMEA, o diagrama de Chical, né? Pra gente visualizar graficamente as causas de um determinado problema, pra aí sim poder resolver ele. O PDCA, o ciclo PDCA, o famoso ciclo PDCA, ele é mais um dessas ferramentas. Então, todas essas ferramentas em conjunto vão, obviamente, auxiliar a ter uma melhoria no nosso processo. A gente fala bastante também de melhoria contínua, é a aplicação dessas ferramentas cada vez que o processo se adequa aos seus resultados. Tá bom, pessoal? Bom, os conceitos, né? Já dei uma breve introdução, mas os conceitos por trás do CEP, basicamente é, a gente vai fazer várias medições, né? E a partir de cálculos matemáticos e ferramentas matemáticas, eu vou visualizar os problemas do meu processo, tá? E muitas das vezes, da utilização dessas ferramentas, elas atuam como uma comparação. Eu vou ver o meu processo, o que eu extraio realmente do meu processo, e vou comparar com o ideal, ou comparar com o que eu quero atingir, a especificação do meu produto, ao qual ele se destina. Então, a fazer nessa comparação, eu consigo ver aonde que o meu processo está falhando e como eu vou tomar uma ação em cima dele, tá? Ele nos ajuda a identificar as causas, né? Então, esse é o principal ponto da aplicação do CEP. Identificar as causas de variação em cima de um processo, ok? Legal. Mas, o que eu ganho com isso, Osmar? Qual que é as melhorias que eu vou ter no meu processo, na minha empresa, como um todo, ao aplicar o CEP? Por que eu tenho que fazer isso? Bom, principalmente são duas, né? Quando a gente aplica o CEP constantemente, e com base nos resultados, eu tomo ações para melhorar o processo, eu acabo tendo uma estabilidade depois de um tempo, né? Porque eu vou corrigindo tantos problemas que aí o processo acaba ficando estável. Então, ele vai ter uma variação comum no processo, uma variação que é aleatória, né? Eu não vou ter mais problemas de quebrar a ferramenta, quebrar a máquina, colidir a máquina, o operador medir errado, o instrumento não é o correto. Esses problemas que a gente não espera no processo, não vão existir mais. Então, vai ser simplesmente o processo como ele deve ser. Eu vou quantificar essa variação e eu consigo ter, a partir dessa estabilidade, eu consigo ter previsibilidade. Saber como que o meu processo vai se comportar no futuro. E, se eu fizer uma alteração, eu consigo ver também como ele vai se comportar nessa alteração. Tá bom? Então, obviamente, dentre outros pontos bem importantes, como, por exemplo, vou estar em conformidade com normas e padrões, né? A gente sabe muito bem que, por exemplo, a ISO 9000, ela tem um item lá na ISO 9000 que diz que precisamos realmente implementar o controle estatístico para melhorar o processo, para aumentar a nossa qualidade. É um dos itens da ISO 9000. Como de várias outras, né? RFS, a ISO 9000 para a indústria aeroespacial. Principalmente, a gente vai falar também da FDA, a nossa Anvisa aqui no Brasil, né? São várias normas que exigem diversos procedimentos. Então, por aplicar o CEP, eu estou estando em conformidade com uma dessas normas, né? E uma coisa que eu gostaria de destacar também no final da apresentação é como a gente vai atingir produtividade, é um aumento de produtividade e a eficiência no nosso processo a partir do uso do CEP. Talvez medindo menos, produzindo mais, levando menos tempo para produzir aquilo, gastando menos para produzir o mesmo. Isso é importante. E é com o CEP eu consigo identificar tudo isso. Tá bom? Então, vamos continuando aqui. Bom, uma frase bem legal também dos tempos atuais, né? A gente está falando muito de Smart Factory, indústria 4.0, estamos falando aí de indústrias inteligentes, né? Então, a frase, a implementação do controle estatístico de processo de forma sistematizada e integrada é um dos primeiros passos para estar alinhado com a indústria 4.0. Porque, quando a gente fala de indústria 4.0, o primeiro ponto, vocês podem ver em qualquer lugar, em qualquer literatura, o primeiro passo da indústria 4.0 são os dados. São os dados. Então, se você coleta e analisa de uma maneira íntegra, de uma maneira correta, você está um passo à frente para poder implementar com viabilidade a indústria 4.0 na sua empresa. Tá bom? Vamos continuar. Bom, o principal conceito que eu comentei de aplicar o CEP na empresa é que a gente vai identificar causas de variação. Mas o que é a variação? O que é a variabilidade? Ela é a responsável que está no processo que nos mostra aquela mudança nos resultados que eu tenho. Então, ora eu fabrico um produto que está ok, ora eu fabrico um produto que também está ok, depois o produto sai fora da tolerância, ou eu produzo um produto um pouco deformado. Então, essa variação entre os meus resultados, ela está intrínseca do processo. e ela é causada por diversos fatores no processo. Depois a gente vai comentar quais são esses fatores. Então, basicamente, a variabilidade é a responsável por mostrar para nós como que o processo está se comportando. E nesse caso, o CEP vai nos ajudar a quantificar a variabilidade e identificar quais são as causas dela. Se são causas comuns, como eu comentei, do próprio processo mesmo, aleatoriamente, ou se são causas que a gente chama de causas especiais. Causas que a gente não espera que aconteçam no processo. Por exemplo, uma quebra da ferramenta, uma colisão da máquina, uma queda de energia, são coisas que acontecem, a gente não espera, mas que têm um efeito muitas vezes importante no processo. Ok? Bom, quais são os principais recursos que a gente utiliza para trabalhar com o CEP? São vários. Tem muita coisa que a gente pode falar. Muita coisa. Mas vamos falar dos principais. Provavelmente, vocês já devem até conhecer. Os principais são os gráficos. Gráficos de controle, que a gente chama. Que são, basicamente, visualizações que nos mostram em poucas imagens como o nosso processo está se comportando. Então, por exemplo, a gente vai falar dos histogramas, gráficos de controle e pré-controle, que são as cartas de média e amplitude. Esse gráfico de pré-controle, que é esse verde, amarelo e vermelho, também é conhecido como gráfico carta-farol, por muitas empresas. Os índices de capabilidade, que já é a parte numérica. A gente vai comentar como eles são construídos. Rastrabilidades. Rastrabilidades já não são as medições, mas é muito importante esses itens no controle estatístico. E também os eventos, que são comportamentos que acontecem no processo e que se a gente identificar com velocidade, a gente consegue tomar uma ação e resolver isso com muita tranquilidade. Tá bom? Ok. Boa tarde a todos os colegas que estão chegando aí. Estou vendo o chat aqui, estou vendo que tem vários colegas chegando agora na nossa apresentação. Boa tarde para todo mundo. Eu sou o Osmar, tá, pessoal? A gente já está aqui falando dos recursos. Caso vocês tenham alguma dúvida, tem alguns dos nossos colegas no chat. O Ítalo está aí ajudando a gente a responder. Vocês podem compartilhar dúvidas aí no chat, que eu consigo ver aqui ou os nossos colegas podem ir te ajudando. Tá bom? Vamos avançando. Bom, o primeiro, carta de controle. Essa aqui está na tela, a carta de pré-controle, né? Porque ela utiliza somente limites fixos. Os limites quais são? Aí na imagem vocês estão vendo três zonas, né? Vocês estão vendo uma zona verde, duas zonas amarelas e duas zonas vermelhas. A zona verde, ela é as peças boas, as peças que estão dentro da especificação. Essa zona amarela, esses limites amarelos, a gente chama de zona de alerta, limites de alerta. Eles são peças boas, né? Que estão no amarelo, porém elas estão numa zona de atenção, onde qualquer pequena variação pode resultar em uma peça fora da tolerância, que é a zona vermelha. Então, é um gráfico extremamente simples, ele não tem cálculos complexos, ele simplesmente é a medida da peça que você fez, plotada nesse gráfico, com base nas tolerâncias daquela característica. Então, eu ploto esses limites, coloco os pontos e eu consigo verificar o comportamento do processo ao longo do tempo. Cartas como essa, sendo aplicada de uma maneira muito dinâmica na produção, facilita com que os nossos operadores, chefes de operação, os inspetores, tenham muito mais facilidade de identificar um problema e tomar uma ação no processo. Por exemplo, ali eu destaquei, deixa eu tirar a minha tela aqui da frente, vocês conseguem ver, ali eu destaquei que aconteceu uma tendência no processo. Esse é um dos eventos estatísticos, eu vou comentar rapidamente depois, mas ele é um evento que, ele é um evento comum, uma variação comum, uma causa comum, mas que se ela não fosse resolvida a tempo, com certeza uma peça fora da tolerância seria feita. Então, provavelmente ali naquele momento o operador ele trocou a ferramenta, fez uma limpeza, alguma coisa ele fez para corrigir e não ter esse problema depois. Vamos continuar. Essa carta de controle que está na tela, ela é a carta de controle realmente, que é a carta que a gente chama de médias por amplitude. Nesse caso, não são medidas individuais que são calculadas. Aí, eu pego várias medidas e eu separo em pequenos grupos, a gente chama de subgrupos. Então, se for uma produção seriada, onde eu estou produzindo continuamente, eu vou seccionar várias medições em pequenos grupos. E a partir desses grupos, eu vou ter uma média desses valores e uma amplitude, que é a variação desse pequeno subgrupo. E, se for por lotes, uma produção por lotes, eu vou retirar uma amostra desse lote e a partir dessa amostra, eu também vou separar em subgrupos. Normalmente, o número de subgrupos varia entre 3 a 10 peças. 3 a 10 indivíduos. Então, você pode escolher e a gente vai ver depois qual que é a importância da escolha desse valor. O que ele representa no resultado que eu vou ter num gráfico como esse. Numericamente, eu consigo identificar alguns problemas. Então, você consegue ver em cima que são as médias dos meus subgrupos. e embaixo é as amplitudes daquele subgrupo. Então, aqui nesse gráfico, eu consigo ver, historicamente, em tempo real, como que está a variabilidade das minhas peças produzidas. A gente vai falar com mais calma sobre isso, mas para vocês terem mais ou menos uma noção agora, variabilidade de cima ali, que a gente chama de posição, quer dizer, como que a média dos meus subgrupos está posicionada em relação ao meu nominal, ao meu alvo, o que eu quero atingir. Como que a média está dispersa desse alvo. Então, a gente chama de uma variabilidade de posição. E a amplitude me fala o seguinte, como que, dentro de um subgrupo, como que está a variação dentro dele. Então, se tiver muita variação dentro do subgrupo, a amplitude vai ser maior. Se a variação for pequena, a amplitude vai ser menor. O objetivo é ter a amplitude zero. Mas é muito difícil disso acontecer. É impossível disso acontecer. Mas, aí a gente consegue identificar, né, a variabilidade de forma. Então, ver como que está a dispersão dos subgrupos ao longo das medições. Tá bom? Então, vamos lá. Tranquilo a parte de carta de controle? Mais ou menos é isso, tá, pessoal? Elas vão variar de acordo com algumas condições muito específicas, tá? Mas, de uma maneira geral, mais ou menos é assim que ela funciona. Tá? Ok. O próximo recurso, né, que a gente utiliza, ele é os histogramas. São esses gráficos que estão à esquerda do pré-controle, né, da carta de controle. Eles são gráficos que mostram de uma maneira muito rápida aquela variabilidade que eu comentei. Eu consigo rapidamente olhar esse gráfico e ver qual que é a minha variabilidade de posição das minhas peças e da forma, né, a dispersão dos valores. E eu consigo ver de uma maneira histórica, né, se eu tiver mil dados, dois mil dados, ele vai ser o mesmo gráfico, né, mostrando tudo isso. com muitos dados eu já tenho dificuldade de ver num gráfico de controle, tá? Então, o objetivo do histograma é mostrar pra nós como que é a variabilidade do meu processo de uma maneira histórica, tá? Então, pra vocês terem aqui um exemplo, eu vou colocar aqui minha câmera na outra posição pra ver se ajuda vocês. Aí, agora sim. Né? Então, o histograma ali, ele tá comparando, né, em cima a gente tem um tipo um gráfico de controle, né, e embaixo a gente tem o histograma, né? O histograma, ele é caracterizado por essa questão de, eu tenho colunas, o que são essas colunas que constituem o histograma? Elas são as classes da minha especificação. Então, por exemplo, eu tenho uma peça que é um cilindro, um eixo, por exemplo, né, e eu tô medindo o diâmetro. O meu diâmetro, ele é de 9 até 11, né? Então, meu limite inferior é 9, meu limite superior é 11. Então, o que que ele faz? Ele separa em várias classes e quantifica a frequência de medições nessas classes. Que classes são essas, Marcos? Por exemplo, de 9 até 9,5 de 9,5 a 10 de 10,5 a 10,5 de 10,5 a 11. Então, são essas colunas e ele quantifica quantas vezes os valores entraram nessas classes. A partir daí, ele consegue criar essa onda, essa curva, que a gente chama curva de sino, né, que é essa distribuição, eu consigo ver graficamente aonde que o meu processo está, né? Então, em relação ao meu alvo, que no caso seria o 10, né, de 9 a 11, seria o 10. E como está a dispersão, se eu tenho várias colunas muito cheias, se eu tenho várias colunas muito cheias, isso quer dizer que as minhas peças estão variando muito entre as classes. Isso é um problema, tá? Então, o histograma nos ajuda a identificar esses problemas, tá bom? Aquele símbolo que vocês estão vendo ali, um sigma, ele é o famoso desvio padrão, tá? Ele é um número que nos mostra, a partir das nossas medições, tá? Como que o meu processo pode variar? Ele é uma previsão, tá? A gente vai falar com mais calma sobre ele. Bom, chegamos aqui na parte de eventos estatísticos, tá, pessoal? Então, a gente usou aí o histograma e o gráfico de controle, normalmente os eventos estatísticos, eles são identificados, nos gráficos de controle, tá? Porque eles funcionam dessa forma. Com base nos pontinhos, né, que eu vou plotando no gráfico, dependendo do que acontecer numa sequência de X pontos, né, a cada 6, a cada 5, sei lá, eu consigo identificar um problema, tá? bom, vamos lá, eu consigo identificar um problema. Os problemas mais clássicos aí, por exemplo, a gente tem aqui, ó, o terceiro item, que é tendência linear, que foi aquilo que eu mostrei lá em cima, então, o que é uma tendência linear? Sei lá, de 5 a 6, 5 a 7 pontos consecutivos aumentando ou diminuindo, isso pode ser identificado como uma tendência linear. É um dos problemas mais simples de corrigir, pode ser um desgaste da ferramenta, uma sujeira ali que tá acumulando, né, na manufatura do produto, né, ele é um pouco mais simples de corrigir. Tem, por exemplo, ali, ó, corrida abaixo ou acima da linha central, que é o segundo item, né, ele é o quê? Ele quer dizer que, ó, o seu processo está com desvio, lembra que eu falei da variabilidade de posição, isso quer dizer, você pode até ter uma variabilidade boa, tá tudo certinho, igual ali, tá tudo próximos ali na segunda linha, né, todos próximos, mas ele está abaixo da minha linha central, do meu alvo, então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente dar um offset, dar um ajuste do meu processo pra eu ter mais segurança que as minhas peças realmente serão peças boas, tá, e ainda mais, é, perto do meu alvo, peças com mais qualidade, tá bom? Isso vai ter vários, vários eventos, tendência oscilatória, que é um dos problemas mais difíceis de corrigir, porque você não sabe qual que é a fonte daquele problema, pode ser muita coisa, né, mas também é muito difícil de acontecer, tá, tendência oscilatória, aí já tem o que a gente chama de, que é atrelados ao sigma, né, dois de três, além de dois sigma, são vários eventos, complicado, né, complicado da gente identificar esses problemas numa carta de controle, é, mas são esses eventos que vão ajudar a gente a identificar um problema, tá, se a gente não identificar esses problemas, ele vai passar e vai começar a variabilidade aumentar, aumentar, e você não vai ter controle do processo, você vai estar simplesmente perdendo o seu tempo em medir, coletar e gerar um gráfico que você não vai fazer nada com ele, tá, ok, nesse caso, a gente vai comentar um pouco mais à frente, mas eu gostaria já de me adiantar aqui no momento, em falar que existem soluções, né, que no caso é o software da Mitutui que eu vou comentar no final, que é o MergerLink, que ele pode te alertar quando eventos como esse acontece, né, então a gente tem três casos aí, o no meio é o fora de tolerância, embaixo é o tendência oscilatória, e em cima é o tendência linear, né, é, conforme foram acontecendo esses eventos, o software, ele alertou para mim que isso aconteceu, pode até disparar um e-mail, alertar todo mundo, piscar a luz, fazer alguma coisa para falar que um problema aconteceu, tá, o outro ponto é, que eu comentei no início, que é a rastreabilidade, isso aí, rastreabilidade, como eu comentei, ela não é necessariamente os dados de medição, muito menos os cálculos, tá, elas são informações que nos ajudam a filtrar os dados e conseguir tomar ação na causa correta, então, uma rastreabilidade, ela pode ser o que, Osmar? Bom, ela pode ser o operador, pode ser a máquina, pode ser o turno, pode ser a matéria-prima, pode ser o que for, o que for mais importante do seu processo, você pode inserir como um item de rastreabilidade e a partir das medições você atrelar a essas informações, então, ali abaixo, a gente tem um exemplo, aquelas medições do gráfico de pré-controle ali, elas são, perdão pessoal, eu estava corrigindo aqui o chat, tá, se vocês estão, está tudo ok com o chat aqui, bom, esse exemplo aí embaixo, ele é o, as medições no pré-controle e essas medições estão atreladas a uma rastreabilidade de operador, que no caso ali é Osmar, então, eu sei que aquelas medições ali, elas são do Osmar, então, conforme os operadores mudam, vão ser medições diferentes, então, se algum problema acontecer, eu posso filtrar, tirar as medições do Osmar, deixar só do outro operador e ver se há alguma diferença, daí eu posso tomar uma ação corretamente, tá, chegamos na parte dos números, os famosos índices de capabilidade, eu vou até desligar minha câmera aqui, para vocês poderem ler o texto que eu coloquei, mas basicamente é o seguinte, os índices de capabilidade, né, que são esses famosos números chamados de CP, CPK, PP e PPK, eles são números, né, calculados a partir dos meus dados, né, que representam numericamente a variabilidade do meu processo, tá, então Osmar, o que que é isso? Quais, o que que esses números representam então? Então, os da esquerda, o CP e o PP, eles representam a dispersão da minha, das minhas medições, então a forma desse histograma que tá aí, né, quanto mais achatado, mais aberto esse histograma for, menor é o índice CP e PP. Quanto mais estreito for esse histograma, lembra das colunas das classes? Quanto menos colunas tiverem com várias frequências, maior esses números são. Por que maior, Osmar? Vamos lá, olha ali no começo. O índice, ele é calculado como? Ele é a variabilidade permitida do meu processo dividida pela variabilidade total do meu processo real, né? Então, a variabilidade de cima era o quê? O que eu estipulei, o que eu especifiquei, né? Você consegue ver pelo cálculo ali, LSE e LIE é limite superior de especificação e limite inferior de especificação. Então, foi o que eu especifiquei, o que eu projetei. E o 6 sigma embaixo é o quê? O sigma, lembra que é o desvio padrão calculado com base nos meus dados. Ele é a variabilidade do meu processo. Então, comparo se a variabilidade especificada é igual à variabilidade do meu processo, o resultado daria 1, né? Ou se a variabilidade do meu processo é menor, então o resultado é maior que 1. Tá? Então, o que acontece? O ideal, na verdade, no controle estatístico utilizado nas empresas hoje em dia, não é esses índices 1. O ideal normalmente é maior que 1.33. Por quê? Se ele for igual a 1, se a variabilidade especificada for igual à variabilidade do processo, qualquer probleminha que acontecer, pronto, você já vai ter uma variabilidade muito grande, muitas peças sendo feitas fora da tolerância, você vai ter um monte de problemas, né? Então, a gente estipula 1.33, um valor a mais, com um valor um pouco mais seguro, porque se acontecer algum problema, você consegue tomar uma ação e não ter tanto prejuízo, tá? Então, no caso do CPK e do PPK, eles representam a posição da distribuição, né? Então, se a minha distribuição ali, ó, ela tá longe do meu alvo, então, aquilo quer dizer que os valores estão ficando cada vez menores, né? O CPK e o PPK ficam menor, conforme ele vai se distanciando do centro, né? Porque a minha variação, em termos de posição, tá maior do que o que eu especifiquei, tá bom? Ok, Osmar, e qual é a diferença do CP e do PP? A gente chama de, os C's de capabilidade, né? Então, qual que é a capacidade do meu processo de executar aquele procedimento? E o P, a gente fala de performance. Qual que é performance desse meu processo ao longo do tempo? Então, o PP e o PPK, eles são utilizados a longo prazo, né? A gente pega o sigma ali, já não é mais o sigma, né? É o S. É um desvio padrão que a gente chama de populacional. É o desvio padrão que ele utiliza todos os dados que foram medidos, né? Então, o que que ele me mostra? Ele me mostra a variabilidade nesse momento entre os meus subgrupos, lembra dos subgrupos? Ele me mostra a variabilidade nesse momento e a variabilidade como um todo. Uma coisa que o CP e o CPK não conseguem fazer. Ele não consegue mostrar pra mim a variabilidade nesse momento. Eu só consigo ver a variabilidade como um todo. Então, normalmente não se utiliza só o CP e só o CPK. Normalmente utiliza esses quatro pra ter uma visão geral do processo em andamento, tá bom? Também, vocês podem ver aqui muito cálculo, eles são utilizados nas médias, os limites de especificação. Muito complicado, né pessoal? Pra aplicar, realmente é muito complicado. Ok, voltamos então ao processo. Essas foram as ferramentas principais que a gente utiliza pro controle estatístico, tá? Mas, Asmari, e o processo? A gente vai olhar um pouco o processo. Quais são as causas, né? O que eu vou ter que me preocupar na hora de trabalhar em cima utilizando essas ferramentas estatísticas, né? Bom, basicamente que eu comentei que eu comentei, o processo ele é constituído de vários fatores, né? Esses fatores podem ser o quê? A minha peça, o meu produto, por exemplo, o meu produto, pode ser as pessoas que operam as máquinas, que manipulam os insumos pra chegar nesse resultado, ou as máquinas mesmo, né? Dentre outros, vários outros fatores, mas de uma maneira geral são esses três, né? Então se a gente conseguir separar esses fatores e quantificar a variabilidade deles, muito mais fácil da gente melhorar o nosso processo em cima disso. Tá bom? E como é que a gente vai fazer isso? Tendo só o processo. O primeiro passo é medir. Pegar os meus produtos, identificar com os itens de rastrabilidade e produzir, medir. Isso a gente sabe muito bem que isso a gente já faz. A gente já faz a nossa empresa, né? Mas, o que a gente veio falar isso aqui também, e pra quem já assistiu as minhas apretações sabe muito bem do que eu falo, é que a gente tá medindo de uma maneira ineficiente. Lembra da pesquisa que eu fiz no início? Qual foi o ponto que é a mais dificuldade pra gente implementar o CEP na empresa? A coleta de dados, é demorado. Eu não consigo ver e já ver o valor sendo plotado rapidamente. Eu não consigo confiar naquelas medições. Veja uma planilha como essa aqui, né? Preenchida à mão a partir de uma medição de um instrumento analógico. Como é que eu vou confiar nessas medições? Como é que eu vou saber que realmente o meu operador mediu naquele momento, anotou aquela medição e eu recebi realmente aquela medição? Além de perder a confiabilidade, eu perco tempo com isso. até isso chegar a mim pra eu conseguir fidelizar todos esses valores de geral os meus gráficos já passou muito tempo. Tá? Então aqui é o exemplo. Isso aqui é muito comum. Os operadores vão lá, fazem as medições, né? E acham que tá tudo correto. Quem aí já já viu isso na empresa? Comenta aí no chat quem já viu isso aí sendo aplicado na empresa. Muita gente, né? Realmente, esse é um clássico da parte de coleta de dados, né? Coletar os dados, né? Ele é basicamente anotar e ter certeza, né? É muito difícil ter certeza se realmente esses são os valores que eu tava esperando. Né? Então vamos lá. Aqui. Mais uma vez, né? Só pra gente relembrar. Os problemas, né? Quais são esses problemas que a gente tem que identificar pra resolver? Então lá, faça a medição, o valor é mostrado, posso até utilizar um instrumento digital, mas eu registro manualmente naquela planilha que vocês viram lá e depois eu tenho que transferir pro computador ainda pra eu gerar aqueles gráficos. Pra eu gerar os gráficos de controle, pra eu gerar os histogramas, pra eu calcular os índices de capabilidade e ainda depois poder filtrar, né? Filtrar isso aí e tomar uma ação no processo, né? Muito difícil. Então, quais são os passos que a gente vai ter que seguir pra poder implementar isso com facilidade? Praticamente bem rápido e fácil. Bom, a gente vai identificar, obviamente, como que a gente vai medir os meus produtos, né? Os nossos produtos. Quais são os instrumentos, né? Escolher instrumentos adequados àquela aplicação em termos de exatidão, de performance, de equipamentos mais tecnológicos, né? Que podem ajudar a ter uma qualidade melhor na minha coleta, tá? Depois eu vou registrar os valores, né? Com confiabilidade, com velocidade e depois eu vou analisar, né? E também digitalizar, que a gente estava comentando da parte da Indus 4.0. Sistematizar isso pra ser fácil de consultar, fácil de manipular, tudo isso. Bom, a primeiro passo, obviamente, é fazer a alteração dos meus meios de medição e dos meus meios de transmissão de dados, né? Então, resolvendo esse problema aqui, eu vou ganhar confiabilidade de tempo, né? E depois, pra analisá-los, Mar, você comentou que é muito difícil de eu calcular os gráficos de controle, de eu calcular os meus índices de capabilidade. E aí? alterar o sistema ao invés de ser aquela planilha do papel, a gente vai utilizar uma ferramenta de software pra gerenciar essas medições, né? Então, vamos lá. Nós podemos aí já avançar pra um meio de medir, ver o valor, apertar um botão e pronto. A medida já tá na minha frente, já tá plotada no gráfico, já tá tudo certo, né? Isso a gente vai falar, obviamente, dos sistemas de transmissão, né? Pra quem já viu as apresentações, os sistemas de transmissão da Misture são dois, o sistema de transmissão com fio e sem fio, o com fio a gente chama de input tool e o sem fio a gente chama de wave, que é um sistema por rádio de frequência. Rapidamente, vamos comentar como eles funcionam. Sistema wave, basicamente, colocamos um transmissor nos instrumentos e o receptor no computador, tá? Fazemos o sincronismo e eu consigo enviar a partir de um botão de até um raio de 20 metros eu consigo enviar os dados pro meu computador, tá? Até 100 transmissores por receptor, tá? Conseguimos uma facilidade bem legal de transmitir, coletar dados de uma maneira bem fácil, né? Vários instrumentos trabalhando, todos eles sendo identificados, tá? Então, conecta até 100, mas não vai ser uma bagunça, tá? O sistema consegue identificar quem que tá recebendo os dados, ok? Então, sistema muito tranquilo, né? Esse sistema, já comentei, ele, a gente acopla nos instrumentos digitais, a gente não precisa ficar comprando instrumentos com transmissão. Eu acoplo o instrumento a esse transmissor, se ele quebrar ou for pra calibração, eu destaco e continuo trabalhando sem problema algum, tá bom? Eis aí na tela um exemplo de aplicação, né? Com o meu computador, o receptor ali na tela, no computador, conectado, né? E os meus instrumentos com os transmissores, né? Cada um enviando seus dados, cada um com a sua atividade sem problema algum, sem conflito algum. Olha lá, enviando os dados pra uma carta de controle, é isso aí. Já tô vendo em tempo real a minha estatística sendo feita, tá? O outro sistema, como eu comentei, é o sistema por fio, né? Sistema de transmissão Input Tool. Muito mais simples de usar. Eu simplesmente conecto no meu instrumento, do outro lado um cabo USB, conecto no meu computador e está funcionando. Não precisa de instalação, não precisa de configuração, de nada. É igual o nosso mouse, né? Conecto o mouse no meu computador, o Windows pensa um pouco ali e já tá funcionando. Mesma coisa para os sistemas de transmissão. Tá bom? Eis aí na tela o sistema em funcionamento, enviando os dados para o software dentro do computador. Pode ser vários instrumentos, obviamente, com o limite físico, né? De portas disponíveis pra eu conectar. Legal. Então, garantimos aqui os meus meios de medição e garantimos os meios de transmissão de dados. Já é uma coisa já bem avançada. Já resolvi aquele problema, né, pessoal? Aqui já resolveu. Acredito que sim, né? Então, a coleta de dados agora é rápida e ela é confiável. Porque o meu operador, ele mede, vê o valor e simplesmente pressiona um botão. Ele vai até escutar um bip ali, ó. Falando que o dado realmente chegou. Então, o primeiro ponto resolvido, né, pessoal? Legal. Perfeito. Vamos avançar. Parte de análise e digitalizar. Muito, muito importante. Muito importante. Vamos lá. Nesse caso, a gente vai falar um pouco mais da aplicação, né? Então, digamos que todos nós aqui trabalhamos numa empresa e estamos aqui produzindo nossos produtos, né? E iniciamos aqui a análise estatística. Já definimos os nossos meios de medição e agora estamos plotando nesse gráfico de pré-controle. No momento que a gente começa a fazer isso, as medições serão assim, variando bastante. Porque a gente nunca aplicou, a gente nunca tomou uma ação nesse processo. Pode até ser um processo novo e tal. Ele vai ter uma variação muito grande. Essas variações podem ser realmente variações normais ou variações que a gente chama, do que a gente chamou mesmo de causas especiais. Causas que a gente não espera que aconteça no processo. Tá bom? O que a gente tem que fazer nesse momento é identificar essas causas, monitorar com um pouco mais de atenção esse processo e ver com base que eu troco a ferramenta, os valores mudam, eu depois do almoço as medições estão um pouco diferentes ou dependendo da quantidade de máquinas que estão ligadas na minha fábrica, as medições mudam, então pode ser algum problema de rede elétrica. Então a gente monitora esses problemas e tenta resolver alguns aos poucos. A gente vai ver que depois de trabalhar com isso, de tomar ações como essa, o que vai acontecer? O nosso processo vai estar mais ou menos assim, mais estável, né? Lembra que eu comentei? Mais estável. Então, a partir daí eu começo a acreditar naqueles valores lá de CP, CPK, PP, PPK. porque a partir daí eu já não tenho mais presença de causas especiais. Posso até ter, mas quando elas ocorrerem vai ser tão gritante, tão simples de visualizar que vai ser fácil de eu resolver. Porque, por exemplo, nessas medições vai estar mais ou menos assim, opa, deixa eu voltar aqui, vai estar mais ou menos assim, se acontecer uma colisão, uma quebra da ferramenta, vai dar um valor completamente fora. Eu posso até descartar a peça porque isso já não faz parte do processo. Mas a gente vai parar só por aí, Osmar. Já apliquei, já identifiquei, já resolvi da onde vem, o que eu ganho com isso? A gente está conversando com vários colegas aí, o que eu ganho em aplicar essa estatística toda, em perder o meu tempo vendo esses gráficos? Bom, vamos lá, vamos melhorar o processo agora, melhoria contínua. Uma das ações que a gente pode fazer é, talvez, verificar que provavelmente o meu processo está sobredimensionado. Eu ou estou produzindo pouco ou muito, ou eu estou gastando muito para produzir aquilo, posso baratear o meu processo um pouco, trocar para uma máquina um pouco mais simples, ou forçar a minha máquina a produzir mais. Vou produzir mais no mesmo tempo, vou ganhar tempo com isso. obviamente a máquina vai ter a sua resposta com base nessa alteração. E eu ainda vou continuar controlando. Eu ainda vou continuar controlando. Então, quando isso acontecer, quando eu tomar essa ação de trocar e melhorar o meu processo, se eu ainda estiver em controle estatístico, muito mais fácil, porque eu vou ter estabilidade e previsibilidade. Eu vou saber o que vai acontecer com o processo numericamente. E se algum problema acontecer, a gente vai conseguir identificar rapidamente. Porque a gente não vai evitar que os problemas aconteçam. A gente vai facilitar a identificação e a tomada de ação no processo. Tá bom? E aí, por fim, a gente vai ter um resultado mais fiel, muito melhor, com mais produtividade, porque a gente aplicou corretamente as ferramentas do CEP. Tá bom? Ok. Certo, pessoal? Então, comentei aqui das ferramentas, tá? Comentei de como elas funcionam, né? A gente viu quais são as dificuldades e vimos como que a gente conseguiria aplicar para melhorar. Mas faltam ainda dois itens, né, Osmar? Eu já resolvi a parte da coleta. Mas e a parte da análise que é complicada e do meu pessoal que não tem conhecimento? Aonde a Mitutoi pode entrar para ajudar nesse caso? Bom, é muito previsível, né? Que eu vou comentar, obviamente, do MergerLink agora, tá? Então, está na tela, já te vê aí, espero que vocês estejam vendo. Está o MergerLink ativo aqui no meu computador, tá? Eu fiz aqui algumas medições, eu criei um processo de fabricação. Deixa eu ir lá para a minha tela. Comentem aí comigo no chat se está tudo ok com a visualização do MergerLink, tá, pessoal? Por favor, para ver se está todo mundo vendo com tranquilidade. Eu vou nesse momento aqui só desligar minha câmera rapidamente, tá? Vocês estão vendo aqui o meu plano de controle, tá? Essa é a minha dashboard do MergerLink, é o meu ambiente de trabalho, tá? Isso aqui é realmente o meu ambiente de trabalho, tá? Eu vou colocar minha câmera ali em cima, calma aí. Então, ó, vocês estão vendo o meu ambiente de trabalho, tá? Ele é, é, basicamente eu criei aqui as minhas cotas que eu controlo, no caso eu tenho uma cota que a gente chama de variável, que é o diâmetro, tá? E eu tenho três cotas que são atributos, um é risco na minha peça, rebarba e deformação. Osmar, eu consigo fazer estatística de variáveis atributivas também, sim. A gente consegue ver graficamente a resposta dos meus atributos e assim também tomar uma ação, tá? E aqui o MergerLink tá mostrando pra mim. Então, eu tô produzindo o pino, aqui em cima no canto superior vocês estão vendo o, é, as minhas rastrabilidades, tá? Então, o nome do produto, qual turno que eu tô trabalhando, qual cliente, no caso nenhum, qual operador sou eu, matéria-prima, máquina, ferramenta, posso inserir um monte de coisas, tá? Pra fundamentar o meu processo. Nesse caso, obviamente, tô mostrando pro nosso público aqui, de mais de 180 pessoas, muito obrigado, pessoal, pela presença. Obviamente, eu tô mostrando um processo sob controle, né? Olha lá, o CPK tá 1.38 e o CP tá 1.38 também. O histograma, como vocês podem ver, tá muito bom, uma distribuição que a gente chama de normal, né? Dentro da especificação, corretamente. né? Mas veja ao lado aqui, ó. Aqui eu já tenho os meus atributos, né? No caso, esse gráfico que tá na tela aí, ele é o gráfico que a gente chama de pareto. O famoso gráfico de causa e efeito, né? Ele, basicamente, vai mostrar numericamente qual que é a porcentagem de efeito de cada problema no processo. peço. Então, dos meus produtos, o que mais teve problema aqui foi por causa de deformação. Então, isso pode ser, talvez, sei lá, a extração da peça depois da máquina, ela tá batendo e amassando. O rebarba aqui, pode ser que tá tendo um defeito ali na parte da rebarbação, do acabamento da peça, né? Risco também, pode ser do acabamento ou da parte da extração da peça. Então, a gente consegue ver numericamente e saber qual que é o principal problema. Porque a gente vai resolvendo parte a parte e eu vou ter um processo cada vez mais estável. A gente nunca vai começar um processo e vai resolver todos os problemas. A gente vai identificar um a um e vai resolvendo aos poucos. Então, por exemplo, e os alertas estatísticos, Osmar? Como é que ele funciona? Por exemplo, eu vou enviar um dado aqui pra vocês verem. Vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu teclado. Um ponto importante, pessoal, mesmo que vocês não tenham um sistema de transmissão, eu ainda posso usar o software Osmar? Pode. Pode teclar. Obviamente, vai ser um pouco mais chatinho, um pouco mais demorado, mas você também pode fazer. O ideal é você conectar diretamente com o sistema de transmissão, medir, apertar o botão, o dado está lá dentro. Vou mandar, por exemplo, aqui uma peça fora da tolerância, o que vai acontecer? O software, ele já, pum, já me deu um alerta na tela, muito provavelmente ele já disparou um e-mail pra uma série de destinatários falando, ó, essa corrida aqui que a gente chama de Pino AW, o operador Osmar, nesse momento, identificou um problema, um fora de tolerância. No caso, é um problema simples, foi só uma peça ali que saiu da tolerância. Mas e se fosse uma tendência linear? E se fosse uma estratificação, um 2 de 3 ali de 2 sigma, será que eu ia conseguir identificar nesse gráfico? Muito difícil, muito difícil. Então, o software, ele me alertou aqui, já pintou de vermelho ali, já está alertando que esse problema aconteceu. Tá bom? Então, pra eu mostrar pra vocês quais são os eventos que o MergeLink monitora, deixa eu ver se vai aparecer na tela aqui pra vocês. aqui, testes de dados. São aqueles que eu mostrei na apresentação. Ponto extremo, executar acima, abaixo da linha central, tendência linear, tendência oscilatória. Basta eu ativar aqui ao lado esquerdo, né, que o software começa a monitorar e me alertar quando esse problema acontece. Muito bacana, não? Muito bom pra gente resolver os problemas, né? Exatamente. Então, eis aqui uma outra visualização. Aqui eu tô comparando agora um gráfico de pré-controle com o gráfico de controle de média por amplitude, veja só. No caso, esse meu processo, ele tá separado com um subgrupo de tamanho 3. Então, veja como o pré-controle é diferente do carta de média por amplitude. O carta de média por amplitude, ele me mostra um comportamento diferente, porque ele tá dividindo de 3 em 3 e calculando uma média e uma amplitude. Veja que aqui, nesse momento, eu até identifiquei uma tendência linear, mas ela foi resolvida por alguma ação. E eu poderia ter colocado aqui no software que eu troquei a ferramenta ou eu fiz uma limpeza e a máquina começou a produzir peças diferentes. Tá? Então, isso aqui é uma maneira muito fácil de eu visualizar e ver que tá tudo ok com o processo. Isso é muito importante. E pra gente comentar sobre mais uma função legal na parte de CEP, eu vou mostrar um estudo que eu fiz dentro do software, que é desse mesmo processo. Esse aqui é o processo sem alteração. Vocês estão vendo aqui de novo aquela tendência, com o subgrupo de tamanho 3. Mas, eu fiz uma alteração aqui e falei, pô, e se eu tivesse controlado esse processo, mas não com tamanho 3, e sim com tamanho 6, como é que esses gráficos iriam se comportar? Se eu estivesse trabalhando no Excel ou na planilha de papel, pra eu fazer isso, meu, é querer matar o analista da qualidade nesse momento. Então, eu já apliquei aqui a função e veja só, pronto, o software já recalculou pra mim, veja que interessante, ele recalculou os meus gráficos e o meu histograma e me mostrou se eu estivesse controlando com o subgrupo de tamanho 6. Veja aqui, ó, o comportamento dos índices, eles diminuíram, eles saíram de 1,38, que é isso aqui, se vocês conseguem ver aqui embaixo, de 1,38 e foram para 1,27, só porque eu mudei o método de análise. Então, isso também é muito importante. Então, se eu tenho uma ferramenta que além de coletar e me mostrar rapidamente, eu consigo manipular e ver diferentes situações, eu consigo ter uma previsibilidade muito melhor. Eu consigo prever se algum problema acontecer ou se aquele problema aconteceu e a gente não viu. Diferente de utilizar uma panilha em papel e tentar calcular tudo isso. Não é mesmo, pessoal? Bom, basicamente é isso. O software, ele possui muito mais funções, né? Já deve ser comentado, você já deve ter visto em outras apresentações. Existem muitas outras funções que ele pode fazer, tanto em termos de análise, de coleta e de monitoramento. Imagina eu como o gerente da qualidade vendo de uma maneira geral todos os meus índices, todos os meus indicadores na minha frente e vendo quando algum problema acontece. É muito bom isso. Daí pra frente é só alegria. Tá certo, pessoal? Bom, vamos voltar aqui para minha apresentação. Vamos lá? Então, eu comentei sobre o MergerLink, pessoal, só mais um ponto, né? O MergerLink, ele, como é uma estrutura, um software dedicado pra trabalhar com esse monte de dados, hoje a gente já tem situações que eu trabalho comigo, a minha empresa, mas tem informações importantes do meu fornecedor, do meu cliente, como é que eu consigo unificar isso e ter um trabalho mais dinâmico. Utilizando o software, eu consigo utilizar essa característica que é cliente e fornecedor. Por quê? Todos os dados do MergerLink, ele está dentro de um SQL, esse banco de dados, né? Então, eu consigo colocar isso na nuvem, pensando já em 2.4.0, colocar isso na nuvem e acessar do meu fornecedor, acessar os dados do meu cliente, entregar os dados pro meu cliente com mais velocidade e com mais confiança. Isso a gente consegue atingir com o software. Tá certo, pessoal? Então, estamos chegando ao fim, já estou aqui, quase extrapolando o meu tempo, eu vou colocar na tela, então, uma campanha aqui, pra quem não viu isso no nosso site, tá? Deve estar aí no chat pra vocês agora, como nesses tempos de pandemia tá muito difícil de receber visitas e tal, a gente entende e a Mitoio tem se esforçado bastante em construir um ambiente interno aqui na Mitoio que possa mostrar pra vocês diversas soluções funcionando muito legais, que mostram pra vocês toda a parte de medição, os pontos de apelo dos equipamentos, a parte de análise, tudo isso em funcionamento. Então, se você quiser uma apresentação, uma demonstração dos equipamentos, mas não pode se deslocar ou não pode receber visita, entra nesse link, manda uma mensagem pra gente que a gente vai falar com vocês. São vários especialistas que estão aqui com a gente, tá? O horário dessa menina é das oito e meia às quatro, tá? Pra o pessoal poder atender. Estamos de prontidão aqui pra solucionar o seu problema, são várias soluções que a gente tem aqui no nosso showroom, tá bem equipado, tá? Então, basta clicar, manda uma mensagem pra nós que a gente vai entrar em contato com você e vai ser muito legal. Tá bom, pessoal? Então, estamos a caminho aqui, já cheguei ao fim da minha apresentação, gostaria imensamente de agradecer vocês a atenção até aqui, dos 180 que ficaram aí conosco, foi uma apresentação bem legal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa nova plataforma, tá? que a gente está escolhendo aqui, estamos na fase de teste, então é muito importante, tá pessoal, no fim da apresentação vai ter uma tela de opinião, peço que vocês avaliem como é essa plataforma que a gente está colhendo essas informações pra melhorar ainda mais os nossos eventos, tá bom? Ficamos por aqui, um abraço e valeu! Até mais! Tchau!